O seguinte galera, no vídeo de hoje, eu e os meus amigos iremos virar a Simbionte aqui no mundo do Minecraft Para vocês que não sabem, Simbionte é mais ou menos o Venom, ele é um alienígena e ele consegue possuir seres vivos Então, nós iremos tentar batalhar contra o Shy Guy SP-096 para derrotá-lo e possuí-lo Com isso, nós vamos se tornar um Shy Guy Venom ou um Venom-096, eu ainda não faço a mínima ideia Então, nós iremos testar as habilidades do novo Shy Guy com os bosses aqui no mundo do Minecraft E aí, vocês querem saber? Então, venha comigo! Muito bem galera, já estamos aqui com o Simbionte no Minecraft Então, antes de tudo, eu quero fazer um desafio com vocês Ó, em uns vídeos anteriores eu fiz esse mesmo desafio, mas agora é com a Purple Olha, se vocês souberem aonde está a Purple, qual dessas duas Simbiontes é a Purple? Ó, já vai mandando aí nos comentários, ok? Então, ó, se mexam, trocam de lugar, trocam de lugar E parou cada um em um lugar, hein? Um em um lado, boa Beleza galera, agora vocês vão comentar aí embaixo E vamos esperar cinco minutinhos, segundinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco Comentou? Agora, Purple, dê um pulo Eu? Não, pera, essa daqui ó Ah, essa aqui tá na frente Era da meia direita E esse aqui que tá atrás sou eu, ó, aqui ó, eu Isso Foi mal, eu pulei na hora E olha, em um vídeo anterior, o Pedro Rô, a galera acertou Alguns acertaram, alguns erraram, hein? Hum, o pessoal tá bom, hein? É, eles estão bons Então é o seguinte, galera Nós estamos com o Simbionte hoje Porque hoje é dia de, nada mais, nada menos, possuir O SCP-096, mais conhecido como Shy Guy Ou seja, velho, ele tá ali esperando pra ser possuído, ok? É, tô vendo ali, ó Então, é o seguinte, galera Antes de tudo, eu quero pedir para vocês Que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever E ativar o sininho Porque isso me ajuda demais E também, deixe seu like Porque seu like é muito importante Para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos Como esses para vocês Fechou? Muito bem Agora, seguinte Vamos definir aonde cada um vai pegar um Shy Guy Olha, primeiramente Deixa eu ver Purple Você vai beirando o lago E tenta atrair aquele SCP-096 primeiro, ok? Tá Ok, vamos beirar a Purple É, o da esquerda Vai lá, Purple Ok Vai, Purple Ele tá vindo, ele tá vindo Ok, agora pegou Perdão Ele também tá indo pra cima da Purple Ataca o outro, ataca o outro Vou tacar lá Ok Então, agora Meu Deus, ele nada também Galera do céu, ele nada Ele nada e bate com vocês Ele tá vindo pra mim Ok Agora que já dividiu Eu vou no meu Que é aquele 096 ali, ó Vem cá, seu Zé Ruela Vem Vem cá Ele não toma aqui no Quebec Ele não toma hit Ah, não, é Eu tô tacando aqui A minha cabeça de Wither Bem na cara dele aqui, ó Pra largar de ser bobo Agora Será que eu tenho essa habilidade também? Eu acho que eu tenho Eu vou usar que é forte Vem Ai, que é isso? Meu Deus Galera Uma coisinha Toma em cuidado Que ele é muito forte, ok? Ai, meu zumbi Meu amigo Galera, é sério Ele é muito forte Eu tive que invocar aqui Nada mais, nada menos Do que os meus zumbis Pra eles atacarem Esse 096, cara Será que o 096 Ele vai... Eita Tá, eu vou tentar despistar ele Galera Despistei ele Agora Ai, ele tá aqui ainda Ele tá aqui ainda Ai Ai Meu Deus Ai, meu Ai, caramba Ele é muito forte Ele é muito forte Eu passei o meu Já? Aham Meu amigo Que isso, Purple Tá forte, hein? Tá aprendendo com os vídeos Ai, ai Cara, a Purple Tá realmente aprendendo Bastante com os vídeos Porque antigamente, fi Ela era a última A descobrir, velho Enquanto isso Eu vou pedir pros meus zumbis Baterem no Shy Guy, velho Porque se ele me der um tapa Eu morro, velho É isso É, pede pra ele Não baterem em mim também, tá? Speed É... Assim, aí eu já não posso fazer nada Meu Deus Olha o Shy Guy Que a Purple virou Por que que eu... Esse aqui é de quem? Esse aqui é o meu zumbi Ou é o do Pedro? É o meu Eu não sei Cara, tem o... Não botei zumbi não, hein Esse aí é o seu, Pedro? Que você tá enfrentando? É Então cadê o meu? Ué Cadê? De direito Achou? O meu Shy Guy Galera Achou já? Não Ih Ih Existe uma possibilidade De eu ter derrotado ele aqui, ó É, acho que foi isso que aconteceu, ó Foi mesmo Aqui a varinha Então Pedro não Oh Derrotou ele também? Caraca, eu sou muito forte, hein Na moral Vocês tem que aprender comigo Ok Você pegou a varinha dele? Hum Deixa eu ver Deve tá aí em algum lugar, hein Enquanto isso Deixa eu pegar a varinha do Shy Guy Que eu tenho aqui Que eu tenho na minha mão E... Ai Me transformei Me transformei No Shy Guy Cara Deixa o meu Pedro Deixa o meu Pedro Vai, Pedro Ai, ai É muito difícil ainda Eu não aprendi Não me acostumei que nem vocês não Ai Vai, vai Vai que você consegue Ai Aê Ai Deu certo, pessoal Eu tô melhorando Eu tô melhorando, né Deu certinho É claro que você tá melhorando Cara Olha só Primeiramente, cara Esse aqui é o Shy Guy Olha como que ele fica Cara Meu Meu Olha como que ele fica, galera Olha, velho Ai Olha aí pra mim Ai E outra, velho Olha ele batendo Toma Será frente, Lisa Será frente? Será frente? Então sai da frente Sai da Olha, eu tô dando um tchauzinho aqui, ó Oi 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 Ai Ô, você esqueceu de uma coisa Olha aqui, ó Pega ali, ó Terra? Aqui, ó Pra você também, ó Um Ai, ai Mas Então, galera Ó, uma coisa que eu vi, velho Eu vi o Shy Guy nadando, mano Deixa eu ver se eu consigo ver ele nadando novamente Deixa eu ver Meu Olha que da hora Nossa Cara O Shy Guy ele nada Olha só que da hora Nossa Ele nada bem rápido, cara Não Olha isso aqui Meu Ele virou náutro Ih Nandando na água Olha, uma coisa que eu aprendi a fazer com o Shy Guy É Ai, ai, ai Mira pra cima, mira pra cima Aí, ó Deu certo Aí Olha só que legal A movimentação Ó, ó, ó Com licença, Purple É Speed Não sei Eu não sei quem é você Eu sou Essa daqui Eu sou essa daqui Eu vou correr e vou dar uns pulinhos com a perna Vai ficar muito bonito, ó Vai Ah Meu Olha isso, galera Meu Muito engraçado, cara Então é o seguinte Agora que nós já viramos o Shy Guy E já descobrimos aqui alguns poderes dele Na verdade eu descobri dois, na verdade Que tem aqui, ó Tem esse aqui, ó Pei Mano, esse aqui é o melhor poder que tem da vida Tem esse aqui também, ó Uau Ai, Pei É Tem esse poder aí também Mas, seguinte Eu vou pegar aqui no baúzinho Alguns bosses Para nós enfrentarmos E ver a real força Desse SCP Ok? Eu acho que eu tô forte aí Pode botar todos os bosses Então beleza Primeiro, boss Ah Vem, calma Ai Que isso? É, foi o que eu falei Toma cuidado Toma cuidado E assim Eita Eu já coloquei Ai, ai, ai Meu Ai, 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 ai Eu já coloquei Ah Toma me salvou Ah, me salvou Mas machucou também Ai, ai, ai Eu irei te salvar Eu irei te salvar Esse aqui sou eu, Speed Ah, tá Então a produrou Cara Olha que louco Galera Meu, eu acho que foi Esse aqui foi o primeiro boss Na verdade eu acho que era uma criatura Uma planta carnívora Nossa Foi muito fácil Foi facinho, hein Então é o seguinte O próximo agora é um cara gelado É o Frostmall Eu pensei que era um gelado do Do Que isso? Ai, ai O Pedro acabou me matando, galera Que desculpa, Speed Ai Ai, ai Ok, ok Relaxa, relaxa, relaxa Ai, ai Meu Ai, ai, ai Ai Meu, eu morri pros meus próprios bichinhos, cara Eita, que isso? Você não tem muito controle dos seus exércitos, não É isso Vem desde os zumbis lá Ah, que nada Quer ver? Vou controlar eles agora aqui, ó Olha como se controla esses erruelas aqui, ó Pronto, controlados Ai Ai Cuidado que eles estão atacando a gente, hein Cara Ai Eita Que isso? Eu botei fogo em tudo Foi mal desculpa É, eu tô vindo aí Já quero pedir desculpa desde já Eu também Meu Eu fiz um furacão, velho Eu fiz um furacão, galera Eu também fiz Ai, quem estiver no meio aí, desculpa É uma tempestade de fogo O Frostmall tá correndo pra água ou é pra sumir? Não, é pra sumir Cara Ele tá vindo atrás de mim Eu consegui um arco Um arco de quê? Ó De fogo Que legal Que acaba bem rápido, no caso Eita Eita Eu virei um cometa Oi Uuuu Pum Cara Olha só esse aqui Toma Sai da frente Olha só esse meu novo poder, galera Que dá Que que é isso? Olha só esse meu poder aqui, ó É, que no caso eu morro fácil Ai Cara Ai, eu consegui também Boa Conseguimos derrotar Nossa, foi tão rápido É, foi bem rápido Foi tão rápido Eu nem levei a sério Eu tava me divertindo Então, pior que é mesmo O ruim é que, assim Começou a chover E tá queimando a floresta Ah, mas a chuva era pra apagar É, pelo menos isso A chuva É, mas acho que não tá você dando muito bem Tomara que a chuva apague Ai, vai ter esses bichos aqui, velho Pera aí que eu vou acabar com esses bichos um, dois Pera aí Agora, é agora Acabei com eles, relaxa Aqui, ó Prontinho Ah, beleza Agora, galera Seguinte Tem mais outros três bosses Ó Os três bosses são os mesmos Aqui, ó Pega um você Pega um você E aqui, nós temos o baraco O deus do sol Então, cada um vai tentar derrotar o seu, ok? Ok Um pra cada um, é isso? Um pra cada um, hein? Ai, meu Deus Tá bom Então, vamos lá Até me dar mais um Eu acho que, como eu sou mais forte aqui Eu não vou ter dificuldade nenhuma Ah, sei Então, eu quero ver você derrotando o seu baraco aqui Agora Descarga Eu derroto Ai, ai, ai Ai O que que é isso? Meu Ai, ai, ai É, galera Eu acabei de ser derrotado Faça assim, Speed Cara É muito difícil, cara Olha só Meu Relaxa, relaxa, relaxa Eu tenho Meu Deus do céu Por que Quem foi que tá com essa habilidade minha, hein? Fui eu, desculpa Ai, ai, ai Tinha que ser a Purple, véi Tá, relaxa, relaxa Galera Seguinte A nossa habilidade mais forte Com toda certeza É o buraco negro Mas Tem esses bichinhos perto dele, véi Do baraco, cara Então Eu vou virar um cometa Eu vou bater nele agora Pem Nossa, eu explodi ele, véi Eu explodi ele Eu tô tacando tornados nele Vai, baraco Vai Pem Nossa Ok, ok, ok Ai, 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 ai Esse é outro baraco aí perto, véi Eu consegui derrotar o meu, eu acho, hein? Já? Já O meu eu não consegui Olha, o meu na verdade já tô terminando de derrotar 3, 2, 1 e Derrotei Agora O meu que tá com mais vida Meu, tem o da Purple Purple, relaxa Eu Que isso É Que foi isso que aconteceu aqui? Ah, tem ali, ó Ali, ali, aqui, ó Eu consegui derrotar Relaxa Ah, era do Pedorou Olha só Quem é o mais fraco aqui, Pedorou? É claro que é vocês, né? Eu tô Eu tô com o baraco mais forte de todos Vocês pegaram o baraco mais fraco Ai Aham Sei Claro que eu sei Ó Eu vou usar aqui Um negócio do Frostmall dele, ok? Vamos ver se o Frostmall vai ser capaz de derrotá-lo Galera Cara Tá muito insano isso aqui, velho Muito bem, galera Voltamos aqui E literalmente o poder do Shy Guy aqui É Será que é um Shy Venom ou um Venom Guy? Ah É Eu sou bom com o nome É um Um Shy Venom Guy Shy Guy Venom Shy Shy Isso mesmo É bom com o nome mesmo, galera Pode ser um Venom 096 Venom 096, gostei Venom Shy Guy Shy Venom Shy Guy de 096 Shy Almeida Ah, Pedorou Oi Quem é você aqui? Ah Eu Eu não sou Eu sou Eu sou eu Pulando Ah Ah, o Pedorou é isso, né? Ah É Faz pavor E fica louco, Zéuela Isso aí é mó mancado com o Pedorou Pedorou é mó gente fina Tava dando o nome aqui Mó legal Shy, Shy Guy Vai, 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 Shy Guy Ah, entendi Mas, galera Então vocês viram Que o Shy Guy Junto com a força do Venom, velho Ele é muito Mas muito poderoso, cara Olha o que ele fez aqui Ele derrotou vários e vários bosses, cara Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, galera Já vai deixando seu like E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho